Jogue Slime Ranger no seu celular agora, exatamente, não é que ele repete esse vídeo. Se você quer saber como que você faz isso, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar agora. Bom galera, então vocês já estão vendo a tela do meu celular, tá bom? Vou mostrar aqui na câmera também pra vocês verem que é real. E eu vou jogar Slime Ranger pelo celular sem precisar usar nenhum controle de Xbox, tá bom? Bom, pra começar vocês já estão vendo a tela do meu celular e o que você vai necessitar? Você vai necessitar assinar o Game Pass, galera. E isso não tem como, ah Elefa, mas eu queria jogar, tipo, de graça. Galera, olha só, Slime Ranger 2 é um jogo que, além de ter sido lançado há pouco tempo, é um jogo que, cara, é muito pesado. É um jogo pra nova geração, porque que não vai ter pro Xbox One e porque que não vai ter pro Playstation 4? Porque são consoles que não foram feitos pra suportar a qualidade gráfica do Slime Ranger 2. Então assim, cara, no seu celular, se você estivesse jogando pelo seu celular, não ia nem rodar, mano. O jogo não ia nem mal, ia abrir, ia ficar super travado mesmo você reduzindo os gráficos no máximo. Então, de fato, não tem como, tá bom? Muito provavelmente seu celular não ia rodar. Então o que acontece, cara? Tem o Game Pass Ultimate, que é esse plano de assinatura, e lá você pode jogar Slime Ranger pela nuvem. E a gente vai ver agora em primeira mão aqui se tá travando ou não. Eles fizeram atualização, então agora não é só, não só dá pra jogar pelo controle, tá? Como também dá pra jogar pelo próprio celular sem precisar de controle nenhum, ou seja, só pagando ali a mensalidade do Xbox Game Pass, tá bom? Então, olha só, cara. Tá aqui, ó, Slime Ranger, vou te jogar e tá selecionado em nuvem, né? Tem a opção console e computador. Eu vou clicar no jogo, galera. E olha que loucura, cara. O jogo vai abrir aí. Ó, você vê que tá carregando. E tudo ainda se trata de uma versão beta, mas assim, é muito emocionante que dá pra jogar pelo celular, sabe? Os controles aparecendo ali. Realmente é algo muito, muito, muito incrível mesmo. Enfim, ó. Xbox, né? Barulhinho do Xbox, sensacional. Slime Ranger, ó. Pressiona qualquer tecla pra começar e tá aí. Já aparece todos os botões, beleza? Fazendo aí referência, fazendo analogia ao Xbox, cara. Isso, galera, é simplesmente genial, tá bom? Isso é bem genial, cara. Não tem muito mais o que se falar, a não ser que isso é genial. Então, ó, vou dar um... Um continuar aqui. Ó, apertando o A. E aí já aparece aqui todas as telas. Claro, é botão pra caramba. Eu sei, fica muito poluída a tela. Mas aqui a gente consegue ter o controle total, caso a pessoa não tenha celular. Ou caso não tenha um controle de Xbox pra poder jogar, né? Sem mais problemas. Então assim, galera, é muito da hora. Olha isso aqui, cara. Já é um spoiler pra vocês aí. Vou até mais tirar a tela daqui. Vamos sair daqui da nossa fazenda. E, cara, jogando sem lag nenhum, cara. Olha isso aqui. Nossa, a fluidez disso aqui. Tá em 60 Hz, isso. Cara, acho que ele tá mais de 60 Hz, viu? Olha isso aqui, galera. Peraí que eu tenho que sair pro mundo, né? Do Slime Ranch. Olha isso aqui, cara. Que sensacional, galera. Isso pra mim, pelo menos, é algo que, cara, é muito bom, cara. Tipo, sabe? É muito emocionante de verdade mesmo, galera. Tá? Ó, tudo funcionando aqui perfeitamente, cara. Olha isso aqui. Cara, isso daqui é simplesmente... Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Pra não sair no microfone, né? O áudio. Isso é simplesmente, tipo, genial, sabe, cara? Tipo, tá tudo aqui, galera. Tá literalmente tudo aqui, mano. Olha que coisa linda, galera. Fala sério, mano. Você não curtiu isso aqui, cara? Você jogar, cara... Isso daqui é meio que um sonho, tá? Você jogar pelo celular. Isso daqui que a gente tá vendo, que tá contemplando, é o futuro, galera. Porque você tá jogando pelo celular. Você não tá jogando através do processamento do celular. É através da nuvem, né? Ou seja, conexão de internet. E com a conexão boa, você não larga, cara. Tava com... Antes tinha vários problemas, né? De textura, de carregar. Mas agora não tem, cara. Tá realmente 100%. Parece, de fato, que é o meu celular que tá rodando. Mas não. Tá rodando pela internet aqui nos servidores da Microsoft no Brasil. E isso é muito genial, cara. Tipo, isso é no mínimo genial. Tudo funcionando perfeitamente, galera. Tá? E aqui pra cuspir. Aqui pra puxar os slimes, ó. Cara, isso é muito maneiro. Porque você consegue jogar... Olha, cara. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, tipo... Mano, é muito genial, cara. Pra que você saia voando aqui, ó. Não tem problema. Cara, isso aqui é... Isso aqui é belo, galera, tá? E os controles aqui na tela, embora sejam vários, não me atrapalha, cara. Eu consigo ver tranquilamente assim, sabe? Não tenho nenhum tipo de problema aqui. Ao estar andando aqui e colocando o dedo na tela pra apertar os botões, tá? Pra mim é tudo belo. É muito legal também que os botões têm as representações ali da URT, né? Eu tenho esse olhinho aqui que é pra você mover, tá? Enfim, tudo muito tranquilo, galera. Sabe, tipo, tudo muito funcional aqui. Claro que como é a minha primeira vez, né? Minhas primeiras impressões aqui. Eu ainda não estou tão familiarizado assim, né? Você vê que eu não tô... Tão certo do que estou fazendo, né? Tipo, fazendo tudo aqui com maestria. Mas, claro, isso ocorre porque é a primeira vez, né? Que eu tô jogando o jogo aqui pelo celular. Dessa maneira, com touchscreen. Mas assim, galera, é muito legal, cara. Isso aqui, tipo, mano, é muito, mano. E pra correr, ó. É só você pressionar, né? Você não precisa apertar um outro botão como é no controle, ó. O R3, né? É só você, basicamente, pressionar lá pro máximo, né? Que aí ele vai gerar essa corrida. Então, assim, cara, isso é muito legal. Sabe, tipo... Eu acho que deu uma carregadinha de tela em determinado momento. Mas foi bem rápida. Nem deu pra perceber. Não sei se vocês perceberam. Eu dei uma percebida de leve, assim. Bem coisa bem, bem rápida mesmo. Mas, tipo, isso é muito legal, galera. Sabe? Isso é muito maneiro, cara. Olha aqui, ó. Olha que da hora, cara. Desgrila, mano. Cara, a tecnologia tá cada vez mais me impressionando. E é justamente genial. O meu celular, por exemplo, galera, eu não aguentaria rodar esse jogo, tá? E ele tá rodando sem travar minimamente, cara. Tipo, zero travamento. Então, assim, é no mínimo genial, né? No mínimo genial, emocionante até. Que, por exemplo, eu posso jogar Slime Rancher. Se eu estiver viajando, né? Por exemplo. Eu posso chegar lá viajando e, cara, jogar Slime Rancher, né? Num ônibus. Na praia, sabe? Tipo, isso é muito da hora, mano. É, tipo, você expande muitas possibilidades. Olha que bonito isso daqui. Eu nunca tinha visto, cara. Dividido no meio assim. Caraca, moleque. Muito, muito, muito lindo mesmo. Ó, galera. E a fluidez. Olha o nosso pé aqui, ó. Olha a fluidez, cara. Tá muito maneiro, mano. Sabe? Tipo, você ficar só contemplando aqui os Slimes, ó. Muito legal isso daqui, cara. Deixa eu jogar aqui a água, né? Aqui, né? Tirar a água, né? Pra derrotar os Thars. Eita, Thars. Esses malvados. Eita, acabou a água. É, vai dar ruim pra mim. Melhor sair daqui pra eu acabar não morrendo, né? Mas pra vocês já é um spoiler aí de que dia que eu tô, galera. Tá, tipo... Deixa eu apertar o Start aqui pra que vocês possam ver, ó. Do vídeo que tá hoje. Do episódio que tá hoje que vocês viram aí. Slime Rancher. Pro dia que eu tô hoje. Eu tô no dia 76, tá? Às meia-noite aí. E 43. Horário do Slime Rancher. Então assim, galera. Muito maneiro. Vou salvar e sair aqui. Aqui, ó. Descendo, 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 descendo. Ah, já era. E assim, cara. Eu tô muito feliz, sabe? Em poder trazer esse vídeo pra vocês aqui. Finalmente jogando, né? De maneira clean, galera. Sabe? Sem muito problema. Tá bom? Mas ainda é necessário pagar aí o valor por mês. Mas assim, cara. Tipo, é como eu falei. Muito dificilmente um celular rodaria. Acho que teria que ser o celular, tipo, o mais alto lançamento, né? Pra rodar em termos de processamento, sabe? O celular mais atual da Samsung, né? Tipo, o topo de linha mesmo que vai custar, tipo, 10 mil reais, cara. 15 mil reais, sabe? Então, tipo assim, acaba não compensando mesmo a pessoa comprar um celular desse pra jogar Slime Rancher 2. Aí ela compra o Xbox Series X e ela joga, né? Então, se ela não tem um celular muito potente, ainda assim, ela consegue jogar pagando uma mensalidade ali bacana. Parece que esse vídeo é uma propaganda pra Microsoft, né? Queria eu que fosse uma propaganda pra Microsoft. Bom, galera, é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou.